Olá boa tarde tudo bem com vocês seja bem-vindo mais uma vez no nosso canal comida nossa de cada dia é um imenso prazer receber vocês aqui mais uma vez obrigado a todos que estão curtindo compartilhando deixando seu like e fortalecendo o canal obrigado a todos hoje traindo para vocês essa deliciosa receita batata rosti de forma diferente aqui colocamos duas batatas na água um pouquinho de sal deixar cozinhar por sete minutos para ficar al dente queremos ralar também dois ovos queijo pimenta e azeite uma refeição bem rápida prática fácil deliciosa com certeza vocês irão adorar agora nossa batata está no ponto vamos agora desligar deixar esfriar e vamos ralar para fazer essa batata rosti de moto diferente vocês irão adorar se você estiver gostando do vídeo se inscreva deixa seu like compartilhe ative o sininho e deixe os comentários já ralei as batatas agora irei colocar duas pitadinhas de sal e pimenta do reino tá incorporada na mexidinha para acrescentar bem os sabores na frigideira coloca um fio de azeite e vamos fazer o nosso batata rosti de forma diferente e agora irei acrescentar um ovo espetáculo espetáculo e deixar feitar aqui depois finalizaremos com queijo batata rosti de forma diferente e o cheiro está maravilhoso e agora irei acrescentar o queijo e vamos dar uma tapadinha para derreter o queijo e daqui mais três quatro estará pronto nosso 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 batata rosti de forma diferente e aqui o queijo já derreteu está pronto essa e se você está gostando do vídeo aí deixe seu like compartilhe ative o sininho deixe os comentários e também se inscreva e já está saindo o segundo a segunda fritada e da nossa batata rosti de forma diferente e já está pronto as nossas batatas rosti e de forma diferente e ficou maravilhoso eu faço rápido prático saboroso e com certeza vocês irão adorar e se você gostaria do vídeo e se inscreva aqui o sininho de seu like compartilhe e desses comentários e obrigado a todos fiquem todos com Deus a alegria do Senhor é nossa força